Olha, eu odeio ser o cara que traz más notícias, principalmente porque as pessoas confundem Aí eles não gostam do que eu vou noticiar e eles dão deslike no vídeo, tá ligado? Tipo, eu não tenho nada a ver com isso, tô aqui só noticiando, ok? É o seguinte, the dream is over, o sonho acabou, tá? Antes de você dar rage, antes de você xingar a Rockstar, respira, tá? Porque é o seguinte, a Rockstar oficialmente anunciou que vai parar de atualizar o GTA V para Playstation 3 e Xbox 360 A partir dessa próxima atualização que vai adicionar eventos aleatórios ao mundo aberto do jogo Em diante, GTA V de Playstation 3 e de Xbox 360, ou seja, geração passado, não receberá mais atualizações Beleza? É triste? É, porque isso vai cada vez mais jogando terra em cima do Xbox 360 e do Playstation 3 O que para o brasileiro, que não tem um poder aquisitivo tão bom E que se vê, começa a se ver obrigado e cercado para comprar um Playstation 4 e um Xbox One Sem ter dinheiro para isso, isso é muito ruim, realmente Para o nosso país isso é uma notícia que dói muito Não adianta xingar a Rockstar Número 1, porque eu acho que eles fizeram um trabalho excelente O jogo foi lançado em setembro de 2013, tá? São quase dois anos atualizando frequentemente Mantendo as três plataformas atualizadas Com conteúdo novo sempre e com suporte Aliás, suporte é esse que vai continuar Então se você ainda vai continuar no Play 3 e Xbox 360 Você chegou no ponto máximo do que o seu jogo vai conseguir ter de conteúdo Mas não de suporte Então fica tranquilo que eles ainda vão dar suporte para essas versões A gente sabia que isso ia acontecer uma hora E a Rockstar anunciou que isso só aconteceu realmente porque eles chegaram no limite técnico Do Playstation 3 e do Xbox 360 Mais do que isso, esses consoles não aguentam, tá? Vale frisar, por exemplo, se você assistir uma corrida minha com 30 pessoas no GTA Que você vai ver que tem queda de framerate Porque mesmo o Playstation 4 e o Xbox One Eles sofrem para rodar 30 pessoas explodindo, quebrando partículas Destruindo velocidade, barulho, gráficos Então o Playstation 3 e o Xbox 360 foram puxados ao limite com o GTA Muito processo renderizado em nuvem Muita coisa foi otimizada para que o jogo conseguisse ao longo de tanto tempo Continuar sendo atualizado, continuar sendo mantido relevante, tá? Foi um excelente trabalho da Rockstar E eu acredito que eles vão continuar dando muito suporte Isso é bom também porque agora abre oficialmente as portas para modas de console Então se você tem o Xbox 360 e o Playstation 3 Você com certeza vai começar a ver modificações agora do GTA V O que não é algo ruim, tá? Versões com outros carros, versões otimizadas Enfim, você vai começar a ter algumas coisas dessas Mas, infelizmente, não vai ter mais atualizações oficiais Ok? Repito, não xinguem a Rockstar, não deem rage na Rockstar Porque eles fizeram a parte deles até onde deu Foi um jogo que já foi lançado no final da geração passada e no início dessa Eles passaram para essa geração Eles mantiveram as duas versões equiparadas o tempo inteiro Eles correram atrás, eles lançaram tudo o que dava Eles limitaram as versões recentes Então eles limitaram, com certeza, o Playstation 4, Xbox One e o PC Para lançar a atualização para os outros consoles Lembrando que todas as atualizações sempre foram gratuitas Eles entregaram tudo o que foi prometido quando eles entregaram a Heist Então quando a Heist chegou, o jogo estava pronto Até ali o jogo ainda estava em beta, digamos assim Porque eles prometeram antes de lançar o jogo que ia ter a Heist Que até as coisas não tinha Chegou as Heists, todo mundo teve o que foi necessário Para você continuar jogando E para ter o produto finalmente entregue pela Rockstar Eles vão continuar trabalhando em cima do jogo de Playstation 4 e PC e Xbox One Então assim, a parte da Rockstar ela está fazendo Infelizmente a gente não pode jogar A geração realmente evoluiu Eu acho que aqui no Brasil o Play 3 e o Xbox One Desculpa O Play 3 e o Xbox 360 Eles ainda tem, eu diria que uns 2, 3 anos de vida tranquilo Mas é isso, é o fim Não fiquem tristes Respeitem o fato de que a Rockstar realmente se esforçou Para manter esse jogo máximo atualizado para vocês É ruim para o mercado de games em geral É ruim para o Playstation 3 e Xbox 360 É ruim, não é algo bom Mas é a real Uma hora isso ia acontecer e a gente sabia disso Né? Comentem o que vocês acham disso aí embaixo E eu quero saber na real onde é que vocês estão jogando Então me comenta principalmente Estou jogando no Play 3, estou jogando no Xbox 360 Estou jogando no Play 4, no Xbox One Ou no PC Eu acredito que a maior parte do meu público está no Play 4 Ou no PC Logo depois desses dois deve vir o Xbox One E aí deve vir o Play 3 Eu acredito nessa sequência Quero saber a opinião de vocês Deixa nos comentários Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patof Até a próxima E rest in peace Play 3 e Xbox 360 É nóis É nóis Tchau 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 Tchau